Teus homens estão me dizendo Que você me ama e me quer E eu também estou querendo O mesmo que você quer Teus homens estão me pedindo Um beijo eu posso até jurar E eu já não tô conseguindo O meu desejo controlar Eu quero, quero, quero O que você quer, meu bem O que é bom pra ti É bom pra mim também Você é minha vida Você é meu xodó Pra que viver sozinho Se a doz é bem melhor Eu quero, quero, quero O que você quer, meu bem O que é bom pra ti É bom pra mim também Você é minha vida Você é meu xodó Pra que viver sozinho Se a doz é bem melhor Música Teus homens estão me dizendo Que você me ama e me quer E eu também estou querendo O mesmo que você quer Teus lábios estão me pedindo Um beijo Um beijo eu posso até jurar E eu já não tô conseguindo O meu desejo controlar Eu quero, quero, quero O que você quer, meu bem O que é bom pra ti É bom pra mim também Você é minha vida Você é meu xodó Pra que viver sozinho Se a doz é bem melhor Eu quero, quero, quero O que você quer, meu bem O que é bom pra ti É bom pra mim também Você é minha vida Você é meu xodó Pra que viver sozinho Se a doz é bem melhor Eu quero, quero, quero Eu quero, quero, quero